Fala aí pessoal, mais uma vez eu estou aqui na feira livre de João Alfredo Pernambuco, hoje é 29 do 1 e o ano é 2024 aí, vou dar um giro aí e mostrar a feira para vocês, quem gostar do conteúdo aí seta o dedo no joinha aí, deixa aquele like maroto aí, para fortalecer o canal aí beleza, e aqui tem o homem da agulha, gelete de linha, exatamente, é um prazer para vir nessa feira, eu gosto muito dela, faz muitos anos que eu faço aqui, mais de 15 anos, mais de 15 anos aí, eu amo essa feira, vendendo agulha, gelete de linha, é isso aí, vamos girando e mostrando a feira aí, os pimentão graúda aí, bom dia, bom dia, tudo bom, tem promoção hoje, tem promoção hoje aí, dá um real pimentão, dá um real pimentão aí, É isso aí, valeu E vamos girando e mostrando aí a feira aí Olha o bacão de coentas aí, ó Coentas tá quanto? Quatro reais Quatro reais o coentas aí, ó Tomado? Cinco reais Cinco reais aí, ó Vamos girando e mostrando aí a feira para vocês A maçãzinha é maçãzinha Dez reais do morango aí, ó A maçãzinha é quanto? A maçãzinha, quatro é cinco Quatro é cinco Quatro maçãs por cinco reais aí Tineu, Tineu aí, Tineu Gostar dinheiro, Tineu Gostar dinheiro, Tineu E vamos girando e mostrando a feira para vocês aí, ó Vem água, vem água, vem água, vem água Tá pronto aí É quanto a doze? Doze reais, é um real a unidade aí O real, o ovo de galinha capoeira Um real, ó Um real o o ovo de galinha capoeira E vamos continuando aqui na feira aí, ó. A jaquinha aí no leite, ó. Bom dia, ó. É quanto pedaço de jaca desse? Cinco. Cinco reais aí. No leite assim, ó. Jogando leite na hora aí, ó. E o rapaz aqui tá limpando o coentro. Bom dia. Opa, bom dia. Quanto o coentro? O coentro é três reais. Três reais o coentro aí. Três reais o coentro. Tá caro, hein? Tá caro. Tá em falta no comércio, né? E a feira aí continua aí, ó. Tá deixando aquele like maroto aí, pra fortalecer aí. Vamos virando e mostrando aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Olha que o preço hoje... A maçã é três reais o pacotinho. Três reais. A laranja hoje é seis por cinco. Seis laranja por cinco, ó. Até o preço já deu? Tá lá em cima dos mamões. Né? Algo vai ter de treze, de dez, de doze, de um. Quanto a hora? Tá excelente. É um bom dia. Pra nóis. Aí a banana maçã. Banana maçã tá quanto aí, meu amigo? Setenta centavos a unidade. E sessenta centavos a unidade aí, ó. É a manga rosa. Dois reais? Ah, a manga rosa do rapaz daqui, mas aqui é dois reais. Dois reais a unidade também, né? É isso aí. Tem uma traíra limpa aqui, ó. Bom dia, ó. Bom dia. Tá quanto a traíra? Dez reais. Dez reais aí, ó. Limpinha na hora aí. Tem uma traíra. Não, com vermelho. Muda, né? Muda. É pra mim. Não virando nem mostrando aí. Agora é o peijãozinho, o mesmo assim, ó. Feijão verde está quanto? 8 reais 8 reais aí, já leva o machista aí Aí meu patrão, bom dia meu patrão, beija Bom dia, bom dia É a melhor batata de João Alfredo aqui Batata bem chutinha aqui Aqui gosta de maiaria, batata aqui A massa dela, proteína É Chama pra feira de João Alfredo Isso aqui tá doido pra uma mulher Não tiver aí Um casamento sobrando, pode dizer meu irmão As mole... Pronto, o recado tá dado aí As mulheres vão ouvir aí E o feijãozinho assim ó Verdinho 15 reais assim na bolsa É Bem limpinha Aí na casca tem não Na casca é 8 Na casca é 8 Essa aqui é a lua, essa é a lua, essa é a lua Essa lua né Quando isso que tá amastada é É Isso aí Manga e espada aí tá quanto? 8 é 10 8 manda por 10 reais 8 manda por 10 reais aí E aqui tem o homens a partir de 12 reais o branco E 16 aí o vermelho aí É você mesmo Tá mudando o nome da gente lá pra São Paulo Não sei pra onde É Até... Até eu que tava na feira que... Viro eu lá em São Paulo Lá em São Paulo, vai ver hoje de novo Tá bom demais Tirando aí e mostrando aí a feira Aí a banana maçã selecionada aí ó E a manga rosa tá bonita aí ó E a manga rosa tá bonita aí ó Olha o cuscuzinho Deixa eu mostrar aí é o café da manhã reforçado Deixa eu mostrar aí é o café da manhã reforçado Cuscuz com chá Olha o cará, o cará Cará mandioca Bom dia, bom dia Bom dia meu patrão Tem cará enhame, cará mandioca Tem... Batata 4 reais Cará São Tomé 100 reais E o... Banana maçã 50 centavos 50 centavos a unidade da banana maçã ali ó E a manga rosa? Manga rosa 4 por 5 e 3 por 5 Ah, manga rosa tá bonita É, muito boa E a macaxeira assim, papinha 3,50 3,50 aí ó E tem aqui o Santo Melas Traga aqui de 4 reais De 4 reais aqui na caixa né o Santo Melas É isso aí, é a feira de João Alfredo aí ó E obrigado Amém Ontem ele tava no Marinho Domingo ele vai tá lá, se Deus quiser de novo né Obrigado e Jesus me acompanha Amém Vamos girando aí Mostrando aí a feira aí ó Vamos girando aí e mostrando aí a feira aí ó Pessoal hoje eu tava meio dobrado Mas o calor tá... Tá de matar Estamos chegando aqui e já uma de queijo Caba mais meu morador Da feira livre aí ó Bom dia, bom dia Tenta força Não veio Aí ó Comprando e provando já o queijinho aí ó Foi Tava no cara quebrou e não veio não 35 birré aqui ó 28 birré, 28 28, 28 Cabeleira de Cachoeirinha A terra do asco, porra de milha bonita Aí E lá General Ô nega Vamos girando aí ó Vem lá que é feira Olha ó Morango de bom 10 reais Vai 2,18 O Caju 3 é 5 Goiado a 5 reais Viva Saiu pra cá? Olha Menor preço da filha 13 reais Visturado é pai 2 Seis cilento Azeite também E maçã 1 real E maçã unidade 1 real aí Misturada, tem água do barreiro Deu demais É isso aí É E aqui ó Aquele quiabinho Comprar um feijãozinho verde E colocar o quiabo no feijão aí Bom dia Bom dia Quantos quiabos por 2 reais? 20 quiabos por 2 20 quiabos por 2 20 quiabos por 2 5 pimentão por 2 3 pimentão por seio e pepino Por 2 E quenta e a 3 E quenta e a 3 E quenta e a 3 O cuento tá um vilão né Tá um vilão, tem falta Tem falta E aí tem uns queijos aqui na promoção aí Bom dia Bom dia Bom dia Qualidade ou preço baixo? Qualidade ou preço baixo? Qualidade ou preço baixo? Queijo e manteiga de raspa Manteiga de garrafa Mel A partir de quanto essa garrafinha aqui? 6 reais 6 reais a manteiga Faz o top aí Os pés de cana Quem gosta de tomar um aí E a batata doce aí Bom dia Bom dia Bom dia 4 reais 4 reais aí Qual o doce mais doce que o doce de batata doce? É o doce De batata doce Valeu Bom dia 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 Tô girando e mostrando a feira pra vocês aí Igual aí na goma e massa Goma e massa, massa e goma Aí, aquela cesta Bom dia Olha o cabo de enxada aí, o cabo de enxada aí pro Zé Carvalho trabalhar aí Tá chegando, tá chegando elas aí, o inverso É quanto o cabo de enxada? R$ 100,00 R$ 10? R$ 10,00 R$ 10,00, vem a cesta Bom dia Bom dia A cesta é quanto? A cesta é de outro rapaz R$ 25,00 a cesta, né? R$ 4,00 o quilo da batata doce R$ 4,00 Boa toda, viu? E goma e massa, massa e goma Massa e goma é oito R$ 8,00 aí, ó R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00 Goma e massa, massa e goma R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 9,00 Vou encerrar o vídeo aí, pessoal Por hoje É E agradeço a todos Que ficou comigo até o final do vídeo aí Não esqueça do joinha